Quando eu passei de meia rota Ela viu que o pai era da moda E os parceiros que tavam comigo Quando eu precisava deles Nenhum dava um ombro amigo E hoje eu tô aqui Feliz e tranquilão Com dinheiro no bolso Zero preocupação Olha o mundo da volta Jesus é bom demais Sem ele, claro, minha vida nunca tinha paz Obrigado Deus por me manter de pé Os outros desistiam Cê me mostrou qual é Vai desistir agora Moleque, cê é guerreiro Continua caminhando Mostra que você é o primeiro Vai fazendo as fita Que os outros desistiam Esse som é maneiro Vai conquistar o Brasil Pode seguir orando Que eu vou abençoando Claro, a vida não é fácil Mas eu vou glorificando Mas antes era assim Mimava só pra mim Eu ia na plateia Mas zombavam de mim Falavam na minha cara Que eu não ia conseguir Mas Deus abençoou E olha onde eu tô aqui Falando pra você Nunca desacreditar Isso só é pros fracos Pode continuar Pode seguir orando Cê sabe como é Que aquele lá de cima Abençoa com muita fé E obrigado mãe Você acreditou Que o sonho do menino Não era jogador Era entrar no funk E um dia virar cantor Te dá uma condição E mostra que a vitória chegou E obrigado mãe Você acreditou Que o sonho do menino Não era jogador Era entrar no funk E um dia virar cantor Te dá uma condição E mostra que a vitória chegou Essa é a voz do gueto Mano você mereceu Quem nasceu pra seguir A bíblia nunca é ateu Se nós é a mesma fita Um dia nós chega lá Bota o senhor na frente Que a vitória vai chegar Vai chegar o tempo Que eu vou parar pra pensar Mas chega onde cê quer Dificuldade vai passar Vou relembrar daquilo E tudo que já passou Vou começar a chorar E agradecer muito ao senhor Porque sem ele não existe luta Porque sem ele a vida é escura Vou na igreja pedir desculpa Jesus, tu sabe como foi minha luta Porque sem ele não existe luta Porque sem ele a vida é escura Vou na igreja pedir desculpa Jesus, tu sabe como foi minha luta Jesus, quero ver de novo a sua luz Senhor, mostra porque cê morreu na cruz Por favor, sei que cê é capaz Claro, te amo demais Jesus, quero ver de novo a sua luz Senhor, mostra porque cê morreu na cruz Por favor, sei que cê é capaz Claro, te amo demais Quando eu passei de meiota Ela viu que o pai era da moda Uau Uau Amém.